Quanto vale o seu crescimento? Escuta o cliente, ele vai te dar as respostas. A loja e os clientes falam. Quanto vale investir no seu conhecimento? O que é inovação? É coisa que te traga benefícios. Inovar é questionar aquilo que já existe. Quanto vale ter acesso a conhecimento direto da fonte e aprender com a experiência de quem já alcançou o sucesso? O meu sucesso existe para impulsionar seu crescimento e te ajudar a transformar sua vida. São mais de 500 horas de conteúdo exclusivo com os responsáveis pelas empresas mais relevantes do Brasil e aulas com especialistas das principais instituições de ensino. Tá esperando o que para começar? Vamos juntos dar o próximo passo da sua jornada.